Aqui na Atleta a gente tem muitas aulas práticas, por exemplo, aulas de maquetaria e também aulas digitais no computador. E isso é muito legal porque a gente consegue expor um pensamento nosso, uma criatividade que às vezes a gente não consegue expor de outra forma. O que eu mais gosto do meu curso é conseguir externar um pensamento. Eu gostei muito da matéria do primeiro termo, do ambiente integrado, que foi naquela matéria que a gente fez uma maquete em grupo e foi muito legal. A relação entre os alunos e os professores, os funcionários, é excelente. Os funcionários acolham a gente muito bem, conversam com a gente, são pessoas muito receptivas, sorridentes, felizes. E os professores também não é diferente. A gente consegue tirar nossas dúvidas, a gente consegue conversar diretamente com eles. E é como se fosse uma família, né? Todo mundo se entende, todo mundo se coloca à disposição. Eu acho isso muito legal. Eu acho que foi durante as licitações práticas, nas construções, e realmente eu me vi fazendo aquela profissão. Então, aquilo foi uma forma de sair do ambiente da sala, né? E você realmente se ver daqui cinco anos quando o curso vai acabar. Quando você já se vê no mercado de trabalho, você já se vê na sua profissão. Então, eu acho que a parte mais marcante mesmo foi essa forma de conseguir ver um futuro através dessa profissão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL